Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Eu vou lá em frente ao paredão, me acharraba Rebola gostoso até o chão Rebola, vai, rebola, rebola que o Kevinho gosta Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Vai rebola em frente ao paredão, me acharraba Me acharraba, me acharraba, 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 me acharraba Ebola gostoso até o chão, me acharraba Me acharraba, me acharraba, 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 me acharraba Ebola gostoso até o chão Deixa a raviola que o carinho gosta Deixa a raviola que o carinho gosta